Lojas e quiosques em estações de trem estão funcionando neste fim de semana para atender quem precisa cadastrar ou reativar o bilhete único intermunicipal e assim garantir a tarifa social nos trens. Pois é, e para tirar todas essas dúvidas, esclarecer tudo para a gente, a gente recebe aqui no estúdio hoje Melissa Sartori, gerente de marketing da RioCard+. Boa noite, Melissa. Eu já começo te perguntando sobre o prazo, né? Os passageiros têm até essa quinta-feira agora, dia 2, para ativar esse benefício? Boa noite. É, sim, verdade. Levando em consideração que muitas pessoas já têm o bilhete único ativado nos cartões, essas pessoas não vão precisar fazer nada, automaticamente vão conseguir pagar a passagem com desconto. Mas aqueles que não têm, eles têm até o dia 2, na verdade vai se estender os postos, mas no dia 2 a tarifa muda. Então é muito importante que as pessoas vão fazer o bilhete único nesse período. E aí a dúvida que fica, vale para todo mundo ativar esse benefício? Como é que é exatamente? Olha, as regras do bilhete único são as seguintes. As pessoas têm que ter de 5 a 64 anos de idade e têm que ter uma renda abaixo do teto do INSS, que atualmente está em torno de R$ 7.507,49. Levando em consideração que essa tarifa social é para os trens, mais de 90% das pessoas dos trens estão enquadradas nesse critério. Então a gente acredita que vai abranger muita gente. E como é que funciona na prática a tarifa social? Como é que se deu os motivos para isso? Explica para a gente um pouquinho. Bem, o bilhete único existe desde 2010. É um benefício para a população para fazer um pagamento de uma tarifa com desconto numa integração. A tarifa social é uma tarifa aplicada diretamente à tarifa do meio de transporte. Por exemplo, hoje nas barcas já tem tarifa social. Se você usar só a barca, você já está pagando com desconto. É a mesma coisa no trem. Você pegar somente o trem, você já vai pagar a tarifa menor. Então é um benefício importante para as pessoas que precisam do transporte todos os dias. Apesar de haver o reajuste, o governo do estado subsidia a diferença do reajuste e a população continuar pagando a mesma tarifa. Exatamente essa questão do subsídio que eu queria entender melhor. Como é que funciona? Porque vai acontecer o reajuste, o aumento vai acontecer nos trens, mas como é que é descontado exatamente no cartão? Como é que funciona? Então, quem tem um bilhete único habilitado não vai pagar nenhum reajuste. Essa pessoa hoje já paga R$ 5,00, após o dia 2 continua pagando R$ 5,00. Essa diferença do reajuste da tarifa para quem tem um bilhete único é subsidiada pelo governo. Então, o governo recebe um relatório que a RioCard encaminha através da Supervia, com todas as pessoas que utilizaram, com quantas vezes utilizaram. Esse valor é calculado e aí, periodicamente, o governo vai devolver à operadora a diferença. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas é atingida justamente por esse benefício? Olha, hoje, 38% das pessoas que usam a Supervia e já têm o cartão e o card estão habilitados para o bilhete único e vão conseguir usar automaticamente. Mas ainda existe uma quantidade de pessoas que usam o bilhete unitário para a Supervia e algumas pessoas que têm o cartão e o card não habilitado para o bilhete único. Fazendo uma estimativa, a gente acredita que em torno de 200 mil pessoas têm direito a esse benefício e, por isso, a gente está montando uma operação em conjunto para que possamos facilitar esse acesso a essas pessoas ao cadastro. E até quando isso vai valer, esse reajuste? A pessoa precisa se preocupar, vai valer por tantos meses, como é que vai funcionar? Não tem data de término. O decreto não informa até quando vai esse reajuste. Aliás, até quando vai o benefício da tarifa social? O reajuste, sim, começa a ser aplicado no dia 2. O prazo que é importante, acho que é importante ressaltar aqui para quem está nos ouvindo, é que as lojas da RioCard, todo esse esquema, o telefone, tudo que a gente está disponibilizando, não acaba no dia que a tarifa aumenta. A gente continua oferecendo a forma de cadastro para todos. Porém, se a pessoa não nos procurar antes disso, quando chegar no dia 2, ela vai acabar pagando o valor mais caro. Por isso que é importante essa informação, que as pessoas não deixem para a última hora. Então, assim, quem já tem o bilhete único, tudo certo, não precisa alterar nada. E quem não tem ainda, é bom correr. Sim. E aí, como é que faz? Bem, vamos lá. Quem tem o cartão Vale Transporte, que é a empresa que paga o transporte dessa pessoa e está vinculado ao empregador, o próprio RH da empresa, através do login e senha no site da RioCard, consegue solicitar o bilhete único dessa pessoa e solicitar habilitar o cartão. Após feito esse processo, a pessoa vai encostar o cartão em qualquer canal, no próprio validador de pagamento e o cartão é habilitado, ela já passa a pagar a tarifa com desconto. Se a pessoa tiver o outro cartão, que é o Express, que é o cartão que a própria pessoa coloca os créditos, aí é importante que ela faça essa solicitação. Ela pode fazer basicamente de três formas. Ela pode também criar um cadastro sozinha no site da RioCard, se ela achar que não tem nenhum problema, conhece bem a internet, tem acesso, vai conseguir fazer. Se ela quiser outra opção, ela vai poder utilizar a ferramenta de WhatsApp, a gente tem um assistente virtual no WhatsApp, que vai orientando a pessoa como fazer, até o momento que ele é transferido para um atendente humano, que vai fazer o cadastro junto com a pessoa. Então, ela consegue fazer pelo WhatsApp. E, por último, se nenhuma dessas alternativas a pessoa preferir, ela pode ir a alguma loja RioCard ou aos postos extras que a gente está instalando em algumas estações da Supervia. Qualquer loja da RioCard? Ou são estações específicas? As 20 lojas da RioCard estão aptas a fazer o cadastramento. É claro que nós temos dessas 20, 15 na região metropolitana, que é basicamente a região que a Supervia abrange. Se você quiser saber lojas bem próximas das estações, nós temos cinco. Então, assim, de qualquer maneira, a pessoa vai poder escolher qualquer uma delas. Todas fazem o cadastro. E onde a pessoa encontra todos esses endereços? A pessoa pode acessar o site da RioCard ou da Supervia. Da RioCard é o www.riocardemais.com.br. Lá tem lista de lojas, endereços, horário de atendimento. Tem uma página só falando da tarifa social, explicando o valor, qual é o seu cartão e o que você precisa fazer. Está tudo explicadinho lá. E para quem optar para fazer online, também é só seguir esse passo a passo, está tudo claro no site. Sim, no site nós colocamos um vídeo tutorial, ensinando o passo a passo, mostrando a tela do site, aonde a pessoa clica, por onde ela vai, como fazer. Agora, o prazo é dia 2. Por que exatamente? É por conta do reajuste da tarifa mesmo que passa a entrar em vigor? É, então, a gente está divulgando esse prazo, porque dia 2 a tarifa aumenta. Mas depois do dia 2, os postos continuam cadastrando. A gente não vai deixar de atender, nem vai deixar de cadastrar. As lojas continuam atendendo, a gente continua realizando o cadastro. O importante é avisar a população que, se ela não fizer antes e ela precisar do trem, a partir do dia 2 ela já vai estar pagando a tarifa mais cara. Então, existe esse prazo, mas se a pessoa perder, não tem problema, ela consegue ativar o benefício depois, é isso? Consegue, consegue ativar depois sem nenhum problema. E aí também não tem um prazo ainda definido para isso, não? Não, por enquanto não tem um prazo definido de término. Se a gente começar a avaliar os números, verificar que grande parte já se cadastrou, aí a gente vai procurar novamente os canais de comunicação, a imprensa e vai avisar, olha, os postos extras, a gente não vai mais colocar porque já aderiram. Então, mas por enquanto a gente não tem nada. Então é importante o pessoal ficar atento a isso aí, não perder a data. Melissa Sartori, gerente de marketing da RioCard+, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, obrigada a vocês.